Bem amigos da Live com a Erlândia, vamos entrar aqui com mais uma entrevista Ana Maria Ramalho Uma querida colega Oh, já entrou, eu tenho que gravar seu nome aqui, calma Eu não vou gravar Opa Volta aqui, Ana Maria Ramalho Pede para entrar Vou ter que chamar a produção, está produzida Carolina Alô, alô, alô Não sei porque esse é meu dedo que é grande Você não tem que solicitar? Ah, eu não fixei também Tá Produção Ana Pede para entrar, eu estou explicando aqui Ana Maria Ramalho é uma colega de longa data É uma coisa muito curiosa, porque a gente vai tricotar agora Num novo Produção Carolina Ana, pede de novo para entrar aí Opa Vai, agora vai Agora só depende Da Anatel e do Zulberg Ó, ó, ó Pedei É porque você estava me chamando de Ana Maria Agora eu virei Ana Ramalho Agora não, já tem uns anos Vai ficar mais Um nome mais curto Eu acho que esse segundo N também é uma invenção Também é Também é É tudo uma fantasia É bom de fantasia Mas é negócio de Como é que chama? Numerólogo Que mandou botar Não É só para ficar Só para ficar Mais curto Mais comunicativo Só isso Só isso Não, a gente chamava você de Ana Ramalho mesmo Ninguém nunca De Ana Maria Acho que só minha mãe, Fernando Que Deus os tenha Só eles Não tem ninguém que chamou Ana, nossa Uma delícia estar com você Imagina, né? A gente já Não chegamos a pegar O jornalismo Escrito à pena, né? Mas a gente vem Mas somos Não, não somos jurássicos também Porque a gente se adaptou a tudo, né? É o seguinte A gente pega a questão A seleção natural do Darwin Vai mudando Os cometas não pegam a gente, não Claro Eu faço questão de me manter atualizada A app today Porque a gente tem os netos, né? Você que tem um bando de filhos Eu não Só tenho minhas duas netas A gente tem que estar ali na raia Para poder conversar com eles, né? Mas queria te dizer Antes de qualquer coisa Que eu estou muito honrada De estar aqui Porque você foi meu chefe no Globo Você foi um dos meus editores Uma pessoa que eu gosto muito A gente nunca perdeu o contato Graças a Deus Graças a Deus Porque com muita gente eu perdi Mas com você A gente volta e meia Você falava E você foi para Portugal Eu não pude na minha festa de 70 anos É Mas enfim A gente sempre manteve o contato Mas é uma honra muito grande Estar com você Que é um dos grandes jornalistas Da minha geração Uma pessoa muito séria É um escritor Já também conhecido É uma pessoa de muitos amigos Enfim Eu estou muito contente De estar aqui com você Muito feliz Olha só Eu sempre falo Virou uma Tricô mesmo aqui Essa entrevista Que é para ser uma entrevista Mas eu sempre falo Com as pessoas Que me elogiam Como chefe Eu só apostei Em bom profissional Quer dizer Se a gente Manteve uma relação Se você tem Essa Essa lembrança Dessa chefia Eu diria assim Se sobreviveu A minha chefia É porque Era muito competente É por isso que eu estou Com você aqui E eu ficava também Ali escorada Nos outros competentes Que me contratavam Que acreditavam em mim Eu queria começar assim É curioso Gente que a gente conhece Mas assim Você acabou de entregar A idade de 70 anos Você é de uma geração 71 Você é de uma geração Em que mulher Não entrava Não fazia Hoje tem Mas que a maior parte Dos jornalistas É composta de mulheres Então eu queria Para quem não te conhece Começar com Esta é a sua vida Como é que é a sua família Como é que foi Como é que você chegou Nessa história toda aí Olha Eu Eu nasci Numa família De classe média Mas uma gente Minha mãe Minha mãe Por sua vez Foi uma pessoa Que se formou Numa faculdade Em 1945 44 Ela era assistente social Ela sempre trabalhou Então Eram as pessoas Todas muito Era um matriarcado Muito poderoso Eu tive Minha irmã Só A Bel Está por aí Na área E nós então Tivemos Naquele tempo Na Irlandia As coisas eram Mais fáceis Eu fico imaginando Mas Para a mulher Era mais fácil Não Estou dizendo Mais fácil Assim Por exemplo Mamãe Nós não éramos ricos Quer dizer A gente tinha uma situação Boa Uma situação Confortável Digamos assim A mamãe já tinha O apartamento dela A gente tinha a casa De ter as obras A gente sempre estudou Em escola particular Eu fiz PUC E tal E hoje em dia Eu olho para isso Com uma admiração Muito maior Mas PUC Na época Não devia ser Foi jornalismo Não Foi jornalismo Eu fui a última Turma do jornalismo Depois começou a ser Comunicação social A minha foi a última Turma de jornalismo Então Eu tive todas Estudei francês Estudei inglês Desde pequena Eu sempre gostei De escrever Sempre E de ler As duas coisas Que eu sempre gostei De fazer E isso Desde cedo Eu queria ser jornalista E nunca mudei A minha postura Mamãe achava Uma coisa Meio temerária E tal Achava que era Perigoso Que eu podia Me decepcionar Que não era Bem uma coisa Em acordo Com o padrão Da época E tal Apesar de ela ser Uma pessoa Totalmente Para frente Digamos assim Totalmente moderna Contemporânea Então Enfim Aí eu estudei No Santa Úrsula Eu fui para a PUC Tive uma vida Fiz aliança E viu aquelas coisas Tive uma vida De menina Uma patricinha Digamos assim Sem grana Porque grana Que naquela época A gente não dava bola Para isso Outro dia mesmo Eu estava lembrando Disso aqui Eu tinha colegas Todos que querem heresmas Então você nem sabia O que os pais delas Faziam E nem se eram Muito ricas Um pouco ricas A gente se frequentava Se dava Todo mundo numa boa Nunca teve esse negócio E hoje em dia Você tem essa história Quer dizer Sempre teve aquele negócio De ser filho de quem A mamãe mesmo Perguntava muito Aí eu dizia Mamãe que coisa chata Isso se você perguntar É filho de quem Ela dizia Minha filha Não é uma questão De perguntar Assim Para estar invadindo A sua vida É porque às vezes Você é amiga De uma pessoa Que eu conheço Os pais E era isso Porque o Rio Era uma cidade Muito pequena Todo mundo Se conhecia Isso é uma coisa Que acabou Mas antigamente O sobrenome Tinha O sobrenome Quer dizer Você saber Estou vendo aqui Minha amiga Mica Faria Maria Luísa Manchank de Faria É minha amiga Desde 10 anos de idade Desde 10 anos de idade E a mamãe Conhecia os pais dela E assim ia Entendeu Mônica Batista Que é a outra Que deve andar por aí Mamãe conhecia Então ela queria saber Porque queria saber Se tinha alguma relação Com ela Por algum motivo Isso ainda era importante Nessa época E o fato é Que eu fiz Muitas amigas Tenho amigas Até hoje Minhas amigas Permaneceram Todas comigo E está aqui A Dalgisa Que vai já Motivar O furo Que você me pediu Então Não Fui orientado Vamos chegar lá Para esperar um pouquinho Para esperar um pouquinho Bom Então foi assim Uma vida Uma vida Bem agradável Que eu tive Apesar Do meu pai Que eu hoje imagino Quando eu vejo Meu filho Especialmente Que é um pai Incrível Eu fico imaginando Hoje Eu tenho essa consciência Que eu perdi Muito Que o fato De não ter De ter perdido Meu pai Com dois anos É uma coisa Muito Muito Que deixou Um buraco Que deixou Talvez uma falha Em mim Entendeu? Pode ter deixado Pode ter sido Uma vivência Que eu deveria Ter tido E não tive Mas enfim Também não foi um drama Na época Eu não vi isso Como drama Mamãe levou Essa história Toda muito bem Eu sou obrigado A perguntar Ele morreu de que? Ele teve infarto Fulminante Com 47 anos Então Foi assim O negócio Quer dizer Foi para a mamãe Principalmente Para a mamãe Como a mamãe Já trabalhava E o pai da mamãe Morreu no ano seguinte Então foi isso Que abalou mais um pouco Porque Ele era um cara Que dava um certo suporte Quer dizer A própria presença dele Dava um suporte A ela Qual era a profissão? Do meu avô? Do meu pai Do seu pai? Meu pai Se formou em medicina Mas lá pelas tantas Ele era torrento Ele cansou E foi ser diplomata Naquela época Não tinha concurso Com Itamaraty Nem nada Mas ele já entrou tarde Na carreira E curtiu pouco Curtiu bastante Morou na Inglaterra Há muitos anos Depois casou Com a minha mãe Ele era separado Para você ver Com a minha mãe Era uma cabeça aberta Meu pai tinha tido O primeiro casamento Então minha mãe Que era uma pessoa De neta Sobrinha de freira Minha tia Que é beata Beata da igreja católica Reconhecida pelo papo Amado Maria José De Jesus A Carmelita Filha do Capistrano A mamãe Se casou Com um homem Desquitado Na época Você imagina isso Em 1945 1946 Era um Escântaro Né? A vovó Teve dois ataques Meu avô Quatro e cinco Mas afinal Fizeram uma cerimônia Em casa Com o embaixador Do México E tal Fizeram lá Aquela cerimônia E pronto E aí eles foram morar Na Itália Em Milão Onde eu fui gerada Então você é Ramalho é milanesa? Não Ramalho é do meu Primeiro marido O meu nome Solteiro É Abreu Monteiro O pai era da Bahia Minha mãe daqui É Bahia Nossa A sua geração A globalização Começou com você Comigo Comigo Ramalho é do Ricardo O pai do Cristiano Mas aí quando eu casei Com o Ricardo Assumi o nome dele E aí comecei a trabalhar Com esse nome E ficou Nunca mais deixei Graças a Deus Nos damos muito bem E eu nunca Envergonhei o nome dele Nem meti o nome dele Em boca de Matilde Graças a Deus Então Ele também deve estar Aí pela área Ouvindo Bom Aí Voltando Aí onde é que a gente Estava Eu queria saber A sua história de família Eu já entendi Como é que você entra Nesse mercado Selvagem Do jornalismo Como é que você Aí eu sempre quis Fui para a PUC Estudei Fiz jornalismo Fiz a faculdade Que a gente sabe Muito bem que A faculdade Não representa Nada Na nossa profissão A nossa profissão É uma profissão Que você aprende Todo dia Até hoje A gente aprende E aí Fui Fiz Tive grandes Colegas Minha turma Era Daniel Mas Frederico Mendes Rosa Freire Daguiar Furtado Só tinha Fera Naquela turma Gente Muita gente Que fez Sucesso Na vida Daquele Esporte Márcio Guedes Fernando Calazans Poxa Minha sala Era um celeiro De Futuros Jornalistas Todos nós Fizemos Fizemos bonito Na profissão E aí Quando terminou Me metiram Naquele negócio De curso Bloque Primeiro Fiz um estádio Um estádio No Estadão Que era Meu chefe Vilas Boas Correio Era o diretor De redação E meu chefe Direto Era o Maurício Azedo Olha só Grande figura Foi Presidente Da Da ABI Maurício Azedo E antes disso Rubro Negro Farnático E o grande Vilas Boas Que era o diretor Da redação Depois eu fiz Aquele curso Bloque Que a gente fazia Naquela época Depois o Globo Fez esses cursos Também Fiz o curso Bloque E fui contratada Para trabalhar Na Pais e Filhos Que era uma revista Mensal Quer dizer Nessa ocasião Eu não fui contratada Logo não Eu fiquei Não Fiquei como freelancer Fiquei como freelancer Da Pais e Filhos Que era dirigida Pela adorável figura Que perdemos Há pouco menos de um mês José Itamar de Freitas Adorável criatura Adorável criatura Depois tem Andou também lá Dirigindo Foi o grande Leonel Caso Que me deu Pautas Maravilhosas Eu com 20 e poucos anos Entrevistei Chico Buarque Que tinha acabado De chegar Da Itália Para Pais e Filhos Ele e Marieta Eu tinha 22 23 O Chico tinha 27 28 Matéria maravilhosa Leila Diniz Que foi a última Entrevista que ela deu Foi para mim Para Pais e Filhos Você ainda tem? Você tem isso? Não tenho O grande drama Da minha vida É o seguinte Eu não guardei em nada Eu vivo de olho Para ver se eu acho Essas revistas Não acho Fotos de Frederico Mendes De Luiz Garrido Nessas matérias Maravilhosa Maravilhosa Fiz na época Entrevistei a Fernanda Montenegro Isso tudo com o Leonel Leonel Caso Aí bom Aí lá pelas tantas A Manchete me chamou A Manchete Era a principal revista Da época Com aqueles loucos todos Aquele Jaquito Aquela gente Totalmente doida Mas uma redação Que tinha assim Carlos Heitor Coni Coni Né? Tinha Mugiati Tinha João Luiz Albuquerque Tinha Quem mais Matias Justino Matias Que era o diretor Só tinha É a grande Assim Depois assim Outra pegada Raimundo Magalhães Júnior Júnior Raimundo Magalhães Júnior Era totalmente maluca Totalmente doida Mas é a primeira Foi o lugar mais Plasticamente O lugar mais bonito Que eu já trabalhei Na minha vida Aquele prédio Na Rua do Urso Lindo, né? Lindo Era uma beleza E as redações E as redações Eram deslumbrantes E os quadros E as esculturas Era uma coisa Aquela redação Mas você tinha que conviver Com a maluquice Daquela gente, né? Jaquito Oscar Adolfo Enfim Era tudo doido Aí eu fiquei lá Mas eu fiquei lá Um bom tempo Fiz grandes matérias Fiz uma entrevista Com Vinícius de Moraes Maravilhosa Maravilhosa Que eu fiz a entrevista Era de pergunta e resposta Cada pergunta minha Era um verso dele Nossa, que lindo Então ele adorou A história Imagina Era uma coisa original Eu sempre fui um pouco original, né? Se eu pensava Em umas coisas diferentes Depois Aí entrevistei muita gente O Cláudio Marzo Que era o grande Galã, né? Da época E tal Mas aí Como tudo que é bom Dura pouco Eu fiquei lá Sei lá Um ano Um ano e pouco Aí teve um daqueles passaralhos, né? É Vamos ter que traduzir Vamos ter que traduzir Para quem não é Não é do ramo Passaralho Tinha até na redação do Globo Assim Como se fosse aquele Aquelas coisas de automóvel Que fica um pássaro da frente Sem precisar dizer Passaralho É uma mistura de pássaro Com Bralho Bralho É quando entra Uma arrasante De demissões Quando ele vem Vem que nem carcaral, né? Mata Come E tal E aí Passaralho Só que naquela época Passaralho Quando a gente tem 20 anos 22 anos É brincadeira, né? A gente nem liga Eu ainda morava Na casa Da mamãe E tal E mamãe Sabe Isso faz parte da vida E tal Vamos em frente Vamos tocar E tal Aí Nessas alturas Eu namorava O Ricardo Ramalho O pai do meu filho Que também Foi demitido No mesmo Passaralho Que a gente trabalhava No mesmo lugar Ele trabalhava Em outra revista Fomos todos Demitidos Juntos Aí Fomos os dois Para Salvador Passar uns dias Em Salvador Porque ninguém Ele morava com os pais Eu morava com a minha mãe E estava tudo certo Aí depois Ele foi procurar um emprego E eu também Aí eu fui trabalhar E punhinha em propaganda Aí Eu disse Ah, quer saber? É Está complicado Está esquisito Eu vou para a propaganda Que ganha-se mais Lá fui eu Aí Conheci Por conta de conhecimento Já feita uma manchete Eu fui parar Na JMM Publicidade Que era do João Moacete Medeiros Que era A grande agência Da época Uma das maiores Porque tinha Conta do Banco Nacional Entre outras O Banco Nacional Era o grande cliente E o Jornal Nacional Chama-se Jornal Nacional Porque era patrocinado Patrocinado Então Lá Eu tive Uma entrevista De trabalho Que eu espero Que ele esteja Assistindo O Lula Vieira Com o querido Lula Vieira Que é um grande Diretor de criação Foi ele Que me entrevistou Aí eu cheguei lá Linda e Loura Porque naquela época Eu era linda mesmo A garota, né? Aí chegou eu lá Linda e Loura E ele Aí viu o meu currículo E tal E tal Aí virou-se para mim E disse assim Vem cá Você joga pôquer? Eu digo assim Eu jogo Não só jogo Como gosto de jogar E até que jogo direitinho Ah, então você está admitida Se quiser a gente pode agora fazer Agora mesmo uma partida aqui Eu digo Meu, eu fiquei meio horrorizada com aquilo, né? Eu digo Gente, onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou amarrar meu bode? Mas aí Fui felicíssima Porque era muito divertido, né? Lange Era muito engraçado Você viver em uma agência Como era naquele tempo Hoje em dia Está tudo tão diferente Mas naquele tempo Aquele pânico Depois tem reunião com clientes Isso era uma coisa Tem reunião de segunda-feira Aí a gente tinha um diretor técnico Que era uma doce figura Mas ele aterrorizava todo mundo Chamado Cid Pacheco Que depois tornou-se Um grande marqueteiro político Um cara Foi uma pessoa que me ensinou Esse me ensinou muito Do que eu aprendi na vida Como um todo Foi um mestre para mim Eu adorava ele Então passei lá Uma boa temporada Casei lá Quando estava lá Fiquei Aí depois Três anos depois De casar Eu tive o Cristiano Trabalhei o tempo todo A gravidez e tal E estava com aí Ricardo, nessas alturas Tinha ido para a TV Globo Não para a TV Globo Para a GloboSat Que era um negócio Que estava começando Ele foi para lá Num cargo executivo Importante Estava ganhando bem Estava numa boa Aí eu disse Ricardo, eu estou achando Que eu estou ganhando pouco Porque eu tinha que trabalhar O dia inteiro Eu tinha um bebê Nessa altura Um bebezinho E eu morava na Barra Que a gente foi pioneiro da Barra Eu morava na beira da praia Mas morava na Barra E tinha que dirigir Todo o tempo a cidade E aquilo era meio confuso E a Barra, naquela época Não tinha nada Nada Tinha duas farmácias O Caio Lula Longe Era um areal Era um areal A Serna Betiba Tinha a pista única e tal Eu levava muito tempo Com essa história Aí o Ricardo disse Soana, olha É melhor você Conversa lá na JMM Se eles não quiserem Te argumentar Você sai, cara Porque Não tem necessidade De você ficar Eu queria muito Não, mas fui conversar Com o meu patrão O meu patrão era assim Era assim Aí eu disse Ora, eu estou precisando De aumento E tal Aí ele disse Ah, não Mas agora não tem condição E Nós estamos muito apertados Ele vivia apertado Tinha dinheiro Morreu rico Filha triadária O único filho Aí eu disse Então, olha aqui Doutor Medeiros Então é o seguinte Então, ó Beijinho, beijinho Pau, pau Que, ó Estou indo embora Adorei trabalhar aqui Aí fui falar com o Cid Que ficou arrasado E tal Digo, olha Não tem condição Fui embora Depois, logo depois O Lula foi O Valdir foi As pessoas todas Que eu amava Que eu adorava Gustavo Dias Leite Meu compadre Aí Nisso Eu fazia lá O que hoje seria Assessoria de imprensa Naquela época Chamavam de relações públicas Eu cuidava Da imagem dos clientes Junto à imprensa E o outro cliente Bom, importante Lá Era Aerolíneas Argentinas E eu cuidava Muito da Aerolíneas Aerolíneas Era o meu principal Cliente Mas cuidava Dos outros também Banco Nacional Casa Maçom Então, os grandes lá Aí Eu tinha os meus amigos Nos jornais Então, eu resolvi Que antes De eu Me encafuar De vez na barra Eu ia me despedir Dos coleguinhas E aí Fui lá no Globo Me despedir De Leonan De Zerlotini E de Cristina Magalhães Que trabalhava com eles Nossa Nem me lembro Zerlot Porque Ricardo Ramalho Tinha trabalhado No Globo No caderno de automóveis Com o Fernando Mariano E trabalhava de frente Para o Leonan Naquela sala antiga Do quarto andar Do segundo caderno Aquele horror Aquela sala Lembra? Uma coisa Horrorosa A redação antiga Era um lixo Era uma coisa E aí O Ricardo Tinha me apresentado Eu fiquei amiga Do Leonan E do Zerlotini Por causa do Ricardo Especialmente do Leonan Que tinha o futebol Na casa do Alberto Reis Tinha uma história Eu conheci o Leonan ali E a Cristina Magalhães Conheci também Nesse sistema Aí eu fui lá Para ele despedir A Cristina Vira-se para mim E diz assim Ana, vem cá Você não quer vir para cá Porque eles não sabem ainda Ela estava grávida E eu vou sair de licença Mas o que eles não sabem É que eu não vou voltar Ela ia ter o segundo filho Eu não quero falar isso Para não gerar um climal Mas eu não vou voltar Você não quer experimentar? Porque assim você fica Durante a minha licença Se você gostar Você continua E foi assim Que tudo começou Mas a coluna Tinha o nome A coluna Era a coluna Carlos Suan Carlos Suan É o nome fictício A coluna Carlos Suan A gente ficava Naquela baia Ali do segundo caderno No quarto andar Coluna do Suan Claro Eu acho que como eram chiques Devia ter alguma menção Ao Proust Era o Proust Quem criou esse nome Foi Álvaro Americano Nossa Isso é capa da Bíblia Foi o Álvaro Americano Que criou esse nome De Carlos Suan Para ele Que foi quando o Zózimo Foi trabalhar Com o Álvaro Americano E que começou A fazer colunismo Foi no Globo Mas assim Voltando Essa coluna digital Que você entrou Era o Leolã E o Zelotini Carlos Leolã E o Fernando Zelotini E a Cristina Magalhães Que na época Era Magalhães Agora a Cristina Burjão Bom É isso Eu fui E gostei Era muito engraçado Erlange Porque não tem nada A ver com nada Dos dias de hoje A gente conta isso Ninguém acredita Primeiro O ano era 1977 No ano que o meu filho nasceu Portanto Em plena ditadura Então A gente não chegava Nem a ter Lista de recomendação De quem podia falar Ou não Porque a gente Não chegava a falar Não existia A possibilidade Da gente pensar Em falar Em algum Daqueles senhores Generais Que comandaram Aqui O negócio Então Qual era o material De trabalho Hoje em dia Hoje em dia Uma pessoa Estou vivendo Meu amado Sobrinho Que é amado De sobrenome Guilherme Amado Comunista da época Está aqui Meu herdeiro Ele é mágico Que meu herdeiro Porque ele foi muito Além de mim Ele está Mas enfim O Guilherme Ele conhece Essas histórias Mas é uma coisa hilária Porque Você imagina Que quando eu entrei Lá no No Zerô Eles primeiro Que ainda Trabalhavam com aquela Máquina Aquela Remington Não era nem IPM ainda Remington 70 Aquelas coisas Cheia de copos Cheia de copos De papel E sabe como é que Cada um me deu Uma folha Plastificada Aliás A Cristina Plastificada De lauda Com dois lados De contatos Imagina você Eu quando Depois que eu trabalhar Com os anos Com o passar dos anos Eu tinha um fichário Aliás Hoje Hoje tem meu telefone Celular São milhares De nomes Não Era uma folha De cada lado E aquelas pessoas Diariamente Eu ligava Para aquelas pessoas As mesmas pessoas Para saber O que estava acontecendo De festa Não precisa ter uma ideia Era assim Zacarias do Rego Monteiro O eterno Perrot Que era Informante Do Zerô Era a Relações Públicas Do Natan Da Joalheria Que naquela altura Tinha uma loja Do Copacabana Um aplauso Aí Leonan tinha Haroldo Costa Que eu acabei De conversar Alfredo Machado Carlos Nehemaia Que o Leonan Trabalhava também Com o Carlinhos Nehemaia No Canal 100 Do Zerô Tinha O pessoal do Society Helena Gondim O Lana Dital E eu ali Com aquele Aí eu fui dando Também as minhas Contribuições E disse Gente Vamos Largar um pouco Isso aqui Conheço tanta gente Do meu tempo De colégio Sabe Vamos pegar O Hélio Fraga O Hélio Fraga É uma pessoa Que sabe Pontar uma festa Como ninguém Aí eu fui incorporando Fiquei amiga Das fontes deles E fui incorporando As minhas E assim Dando a minha Contribuição Porque na realidade Para você ter uma ideia Eu era tão assim Para eles Porque eles eram Duas estrelas Eram duas estrelas O Leonan Tinha sido editor Do Caderno B Ser editor Do Caderno B Do Jornal do Brasil Naquela época Era assim O top do top E o Zerô Sempre foi Um grande jornalista Um grande redator Um grande copy Um cara Que se segurava Ali no texto Uma pessoa De uma cultura imensa Que adorava a obra Então eles achavam No início Depois não No passar dos anos Mas no início Eles achavam Que eu era assim Uma débil Que ia ali Atender o telefone E tudo bem Ia ficar por isso mesmo Era tão O trabalho Era tão diferente De tudo que é hoje Hoje, por exemplo Eu tenho um grande amigo Pedro de Ajoeite Que eu vi nascer Que é Editor do Guilherme Na época E é um dos editores Executivos Do Globo Tem 40 anos O Pedro Entra no jornal Entra na época Sei lá onde Às sete e meia Da manhã E sai Às sete e meia Da noite Com o telefone Celular ligado O tempo todo Naquele tempo Eu chegava No jornal Onze e meia Meio dia O Leonan Chegava Uma e meia Uma e meia A duas horas Como ele já Sempre foi muito organizado Ele já vinha Com algumas notas Apuradas Zerlô não Zerlô largava Tudo na minha escola E eu ia trabalhando Zerlô fazer logomania Eu ia apurando As coisas E tal Quando dava Quatro e meia Eles desciam Para o Evandro Porque a coluna Tinha que ser lida Por Evandro O Evandro É diretor Geral Da relação Eu peguei Essa fase Em que Algumas matérias Iam direto Para como se chamava Oficina Mas coluna Tinha que passar Pelo Tinha que passar Pela mão Do nosso Querido mestre Que eu sempre Presto todas as homenagens Sei que você também Grande Grande mestre Mas tinha que ir Para ele E ele muitas vezes Vietava notas Aquelas coisas Que você sabe bem E aí Mas enfim Quando corria Tudo bem Cinco horas Cinco e pouco A gente estava indo embora Eu ia buscar Cristiano Na escola parque Não tinha trânsito Não metia o pé Ali no viaduto Chegava Pegava Cristiano Quando atrasava Minha comada Mandava buscar Babá buscar Mas era muito raro Atrasar Com a medida Que a tecnologia Foi Se sofisticando As coisas foram também Ficando mais E mais Eu acho Tudo complicadíssimo Porque você tem Que estar Tento a tudo Eu faço Uma brincadeira Que eu disse Quanto mais A tecnologia Avançou Mais os jornais Começaram a fechar Mais cedo É coisa de doido Não dá para você entender Uma coisa de louco Não dá para entender E pensar Que a gente fez Tanta coisa ali Loucamente Fazia-se cadernos Fazia-se tudo Enfim Mas a coluna Era assim Uma maré mansa Vamos dizer Porque O grosso Do noticiário Quando Haroldo Contava histórias Do samba Da cultura Do docor Carlinhos Tudo era por aí Aí tinha as festas Na cidade O Rio de Janeiro Era uma festa Aí tinha Aí o Zerlô Iam todos os jantais Da Carmen Do Tony Da Miriam Magalhães Do Fernão Magalhães Do Fulano Do Beltrano Tinha festa Para tudo Quando era lado Aí depois Algum tempo Depois foram abrindo As boates Hipopótamos Enfim Era uma vida Uma festa Uma vida social Bem movimentada Ah, hoje tem almoço Aí tinha almoço Na casa da Estou vendo a Paula aqui Da Marlene Rodrigues dos Santos Mãe da Paula Ou tem um jantar Um almoço Na casa da Lúcia Faria Mãe da Daljeza Sempre tinha uma coisa Tem um coquetel Na ajuda saveda Tem um chá Não sei aonde Era uma história Que aquilo Era o dia A semana inteira E a coluna Era alimentada Disso Tirando Que o Zerlô Floreava Aí eu Ouvi as histórias Passava com o Zerlô E o Zerlô Floreava aquilo Quando ele tinha ido Dava um toque pessoal Tinha Estou vendo Vandinha Clabin Beck Clabin Que toda hora Tinha nota de Beck Clabin A Vandinha Paulinho Clabin Que morava Numa linda casa No ar do Boticário Que recebiam muito Sueli Ricardo Stamboros Que já estavam aparecendo Silvinha e Hélio Pessoal jovem Tá social E tal Bom Era bem agradável O Rio Naquela época E era bem agradável Aquele trabalho Porque a gente não tinha Na realidade A correnção Porque era Só quando o Evandro Implicava O Evandro tinha aquelas coisas Implicava com palavras Ele implicava com certas coisas Aquelas coisas De vez em quando ele implicava Com uma coisa Mas era raro Ah, não E do O Zuckbeck Só me dá uma hora E do Suan Isso é do Suan Isso é o Suan Eu sei, mas depois Eu quero Depois do Suan Bom, aí um belo dia Leonel foi embora O Leonel foi embora E o Zer E o A.I. Primeiro chamaram o Ivo Cardoso Que não deu certo E em seguida Veio Ricardo Boechat Aí a história toda mudou Porque eu tinha conhecido Boechat Quando eu fui fazer aquele livro De Ibrahim, lembra? Lembro De não sei quantos anos De jornalismo 30 anos Evandro e Caban Chegaram lá Avisaram O Zer E o Leonel Que iam me levar Eles ficaram loucos Eu me tirava Porque eu ia fazer o livro E tal E aquilo foi uma coisa Que aí segundo Caban A gente ia ganhar Rios de dinheiro Não se ganhou nada Foi um fracasso Mas enfim O trabalho foi ótimo E ter conhecido O Ibrahim Privado com ele Foi um privilégio Na minha vida Porque esse cara Fez história, né? E aí veio Ricardo Boechat Ainda cheio de caixinhas Na cabeça Coisinhas ruídas Até o sabão Hugo E aquela pessoa Que você conheceu Que eu não gosto nem de falar Porque eu não tenho vontade De sentar e chorar Entendeu? Foi Sem dúvida alguma Com todo respeito Com todo respeito aos demais Com quem eu trabalhei O maior repórter Da minha geração A pessoa Mais Legal Que eu conhecia O termo é esse Ele era uma pessoa legal Sabe? Quer dizer Eu não quero nem discutir O que se passou Lá no Globo Foi uma coisa É Agora assim Acho até que O Imbraim Foi meio que o Precursor Do colunismo social Não apenas social Com certeza Sem cometer injustiça Acho que é com Boechat Que o colunismo social Deixa de ser colunismo social E passa a ser É O Zózimo também Teve uma função Importante nisso Né? Já não pode esquecer O Zózimo também teve Mas o Boechat O Zózimo teve Porque o Zózimo Tinha aquele estilo dele Inimitável Que ninguém nunca teve Ninguém nunca conseguiu fazer Não O Zózimo fazia E fulano, hein? É É aquela coisa Ninguém sabia o que era Ninguém sabia Porque até todo mundo Caia na gargalhada Que era o que ele queria Que era o que ele queria Né? Ele não queria o furo Ele queria Ele queria o furo Mas ele não ia tratar O Boechat O Boechat O Boechat Faca nos dentes Faca nos dentes O Boechat fazia o furo É Alex, chegou Já estamos com um certo público Então, assim Vou retomar Eu como fazia Como chefe Eu tomei a liberdade Assim Qual é o furo Que você está trazendo Para a gente Que os seus leitores Vão ver amanhã Eu vou contar o seguinte Para vocês Eu É uma história Engraçadinha Muito bonitinha Eu tive uma colega Na faculdade Uma menina Uma chiquérrima Sempre foi Chamada Adalgisa De Faria Filha de um casal O chiquérrima O chiquérrima Que era Lourdes E o Betis E o Betis Faria Que o nome dele Era Alberto Muita gente achava Que o Betis Era Betis Faria Mas não era Betis Faria Era o Betis Faria E a Adal Foi minha colega De faculdade Casou-se Deixou a faculdade Porque ela casou E ela casou Com um português De origem portuguesa Um rapaz Joaquim Campos da Silva Que era Visconde E isso Daniel Mais Pintou com ela Porque na época Era nosso colega Fez o Betis Adalgisa está dizendo aqui Não é nem Betis Betis Está vendo? Então por isso Que diziam Que era Betis Faria Adal Adal Aí O Daniel Pintou com ela Quando ela casou Com esse rapaz Caiu na pele Caiu no casamento Mas a Adal Sempre foi uma pessoa Extremamente discreta De muito pouca conversa De muito pouca Quais com as quais Ela sempre foi Muito na dela Sempre muito elegante Muito magrinha Muito alinhada E muito quieta Bom Tudo bem Adal não concluiu A faculdade Casou-se E eu fiquei Anos sem ver Adal E encontrei aí Nessa vida De social Que a gente tem E tal Sempre com muito carinho E tal Nunca fomos amigas Íntimas Mas somos Amigas Enfim Nos gostamos E tal Bom Quando foi essa semana Ela me mandou Um zap Dizendo Me manda o teu endereço Que eu quero mandar Um livro pra você Mas ok Daqui a pouco Chega este livro Uma correspondência Adalgisa Campos da Silva Agora você quer saber Com quem ela se correspondeu? Com Carlos Drummond Andrade Caramba Nunca Inéditos É inédito É inédito Ela se correspondeu com ele Da seguinte maneira Ela mandou Odal Eu não tive tempo De ler tudo Não Uma ali na diagonal Esse livro Vai estar disponível Não Ela fez uma edição Só para os amigos Muito bem feita Muito bonita Com todas as provas Da correspondência E é muito legal Porque é o seguinte Ela começou Essa Essa correspondência Com ele Ela tinha casado Tinha largado o curso E tal E aí um dia Estava assim Meio Estava com um filho Pequeno Achando aquele negócio De ficar em casa Um saco Assim Meio Down E aí Lê uma crônica Do Drummond Em formas diversas No Jornal do Brasil Em que ele pedia Que Começa assim Não me tragam originais Para ler Para corrigir Para louvar Sobretudo Para louvar Não sou leitor do mundo Nem espelho de figuras Que amam refletir-se no outro A falta de retrato interior É uma poesia bem grande Bem grande E aí termina assim Que era A paz das estepes A paz dos escampados A paz do pico de Itabira Quando havia pico de Itabira A paz de cima Das agulhas negras A paz de muito abaixo Da mina mais funda E esboroada De morro velho A paz Da paz Nossa Isso é um pecado Não ser Lear para o público Não tem nada a ver com isso Mas devia botar Digitalizar Vai botar no Amazon Gratuitamente Para as pessoas Terem acesso Ela vai fazer isso É uma maldade Não fazer Não, eu estou aqui Desesperado para ver Aí ela respondeu a ele Com uma outra poesia Nessa altura Ela tem a minha idade Ela tinha vinte e poucos anos É o seguinte Aí também Não dá para ler Toda a santa A gente vai Orar e vigilai Para ouvir-lhes A paz Da paz Que jaz Deus sabe onde Aí vai lá Mas orar É o santos Da vossa fé Sede fiel A vossa fé Mas os santos Vão morrendo Vão passando Em seus andores A processão Segue certa Ficamos apenas Com as imagens Do que queremos guardar A paz esteja convosco Poeta E comigo também É um espetáculo Vinte e poucos anos Aí ele vai E agradece a ela E aí ficam nesse Nesse negócio E Teve um tempo Que a Dau Ficou muito doente Teve o parto Da segunda filha Foi muito complicado Ela teve uma perfuração Você sabe Da vida de todo mundo Não, isso ela conta aqui É impressionante Ela conta aqui Aí ela Vai E A tia dela Ela ficou muito mal Muito mal Aí a tia dela Que sabia Que encontrava o Drummond Nos sabadóis Que eram os encontros De sábado Na casa do imortal Pino Doyle E aí levou Para ela É Levou para ele Notícias Da Dau Que a Dau Não estava bem E tal Aí ele mandou Outro cartão Para a Dau Aí voltaram Se corresponder E ele mandou Uma poesia Linda E grande Para a filha dela Essa que nasceu Desse parto complicado Maria Gabriela Olha Mas tem muita coisa Porque não dá Para ficar lendo Tudo aqui Aí a Dau Botou A poesia Num porta-retratos E tal Só que esqueceu Que com a luz Aquilo tudo Se esfacela Acaba Quando ela viu Estava acabando Aí ela mandou Outra carta para ele Mandou papel De carta especial Todo material Eu disse Vou lhe pedir Por favor Aconteceu Isso assim Para você fazer novamente Escrever novamente O poema Que eu agora Vou proteger De uma outra maneira E ele foi Se deu ao trabalho De fazer Depois um dia Ela escreveu Para ele Reclamando Das diretas Já Ela também É uma pessoa Politizada Reclamando Reclamando Da gente Não ter conseguido Na época E tal Aí ele fez Uma Ele respondeu Para ela Olha Mas tem Ele fez aqui Um papo Com a Andréia Também Que o nome Devejo Botar Adalgisa Botou Andréia Uma crônica Enorme Enfim É uma história Muito legal E eu acho Como você Que a Adal Devia botar Isso aí Na coisa Se não botar Eu vou contar Com mais detalhes Na minha crônica Porque aí Eu posso Escrever Trechos E coisas Porque eu fiquei Muito encantada Quer dizer Como você pode Conhecer uma pessoa Há mais de 40 anos E de repente E não suspeitar Porque ela agora Ela é uma yoga Uma yoga Que diz quem pratica Yoga é yoga Ela é uma yoga Maravilhosa Ela continua Magra E linda E faz aquelas Coisas Todas E volta e meia Ela aposta Coisas Complicadíssimas Eu se fizesse Uma coisa daquela Eu já estava Estabacada E morta Na rua E aí Mas você não pode Imaginar Que aquela pessoa Que você conheceu Menina ainda Nós éramos garotas Ainda Então quer dizer Que era uma pessoa Incrivelmente calada Como o Drummond também O Drummond Era uma pessoa De muito pouca conversa Discreta Muito discreta Com tudo Com a vida dela E ela também E no entanto Os dois tiveram Essa comunhão Essa ideia Identificação Que é uma coisa Maravilhosa Então eu acho Que isso Você queria O furo Quando a gente Em jornalismo Fala furo Eu gostaria De dar outros furos Aqui hoje Tantos outros Mas eu achei Esse De uma delicadeza Não, olha só Acabou virando Um colóquio literário Não é? Os três que você leu Foram uma coisa maravilhosa Ana Fico nervosa Aqui com o horário Esse seu lado De grande conhecedor Da vida das pessoas Isso só é possível Que você tenha Uma capacidade De empatia E de confiança Que vai Mas você também É uma É uma juíza Muito rigorosa E aí eu queria Assim Não quero concluir Sem assim Tipo Tribunal da ANO Assim Eu vou falar O nome dos personagens A gente não é tribunal Né? Não Não Tribunal assim É assim Eu adoro Quando você vai Espinafra As nossas autoridades Então Dá uma cutucada Porque Tá tudo muito ruim Né? Então vamos começar Vamos começar Vamos começar Você é muito boa Bolsonaro Olha Eu acho o Bolsonaro Do início de conversa Perverso Eu acho ele mal Ele é uma pessoa Que Trata tudo Com desprezo Com uma Com uma Não é só Incompetência Não Porque isso ele também É inépcia Ele é inepto Ele é incompetente Mas ele é perverso Ele é perverso Ele não tem O menor Ele diz Leva Joga tantas mãos No céu Que a cristã Não cumpre O primeiro Mandamento De Deus Que é amar ao próximo Ele não ama Ele só ama Aqueles Aquela gente Que ele botou no mundo Aquela gente Oforosa E essas Pessoas Podres Ele se cercou Eu não entendo aquilo Esse chanceler De quinta Categoria O sujeito Que nem o sogro Tolera Que é um grande Abaixador O sujeito Tem vergonha Tem vergonha Esse ministro Tipo Vamos passar Boiada Do meio ambiente São a gente Da quinta Categoria Agora Esses milíacos Todos distribuídos Aí Um vai Nomeia Uma bonitona Para ser Não sei o que lá Da saúde Em Pernambuco Fala sério Vamos para o outro lado Vamos exatamente Para o outro lado Lula 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 O Lula É o seguinte O Lula Eu acho Eu nunca votei Eu votei no Lula Duas vezes Contra o Collor E contra o Serra Porque eu acho Que o grande Culpado Eu sempre fui tucana Mas o grande Culpado De tudo isso Agora eu não sou mais De tudo isso Que está acontecendo Foi o presidente Fernando Henrique Cardoso Que inventou Que inventou Essa história De reeleição Aí esculachou Esculachou O governo dele Esculachou O segundo governo Do Lula E aí Veio aquela Preciosidade Da Dilma Que foi Acho que o momento Máximo Da Burrice Do Lula Foi indicar Dilma Aquela senhora Aquilo foi uma coisa Não Eu quando vi Ela aparecer Lange Com aquela blusa De orquídeas Eu disse Ela vem merda Ela abria a boca Daquele destampatório De idiotices Uma coisa horrorosa E o Lula Por mais que eles Digam que ele não é ladrão Que ele não é As evidências Prova o contrário Então ele traiu O povo Que elegeu Ele traiu Os 58 milhões De eleitores Que ele teve Então o que acaba Que é tudo mais do mesmo Porque o Bolsonaro Também está traindo Os não sei quantos milhões Que ele teve Porque ele disse Que ele não queria saber De corrupto E tal E a gente está vendo aí As coisas se desenharem De uma outra maneira Vamos adiante Quer dizer Nós sabemos Que era uma pessoa Extremamente simpática Adorável E tal O nosso Sérgio Cabral Ah, nem me fala Esse foi uma Uma punhalada No meu coração Uma punhalada Porque É um garoto Eu conheci menino Você sabe disso Por causa de Nosso querido amigo Sérgio Cabral Pai Sérgio Cabral Votei no Serginho Em todas as eleições Para tudo E o que eu mais lamento Erlange O que eu mais sinto Primeiro que eu acho Que ele teve Uma influência nefasta Daquela madame dele Isso ninguém me tira Da cabeça Aquela moça Agora O que me Me arrasa É o seguinte É que o cacife eleitoral Que ele tinha A habilidade política Que ele tinha Não precisava Não Ele podia ser hoje Presidente da república A gente não precisava A gente não precisava Estar passando Esse inferno Que qualquer brasileiro De bem Está passando Bom, é claro Que daqui a pouco Hoje aquele Felipe Neto Coitado Já foram atrás dele Eu não sou o Felipe Neto Mas eles são violentos Essa gente é ruim Mas o que me desanima Do Serginho É isso Pensar que o cara Está num presídio Que o resto da vida Podia ser presidente Da república Perdeu Vamos lá Eu sei que Assim A gente pensa no Brasil Mas o teu coração É indianismo Carioca Carioca Vítica Eu odeio o Crivella Não tem nem outro termo Você já está Asojando o Crivella Esse não tinha Nem tempo Então vai para o Crivella Crivella O vício Vai ser rápido Porque eu não tive Nem tempo De ter horror a ele Porque ele já fez Logo merda Logo no primeiro tempo Então Esse aí Já vai embora Que vá com Raio que parta Que nem o original foi Nem o original foi Até copiar a roupa Copiou Não dá Não Agora o Crivella Eu vou dizer a você Uma coisa Sabe essa Hoje teve uma peruana Que saiu correndo Atrás do presidente Ontem Em Arequipa Presidente do Peru Eu quero que você Venha ver Meu marido E o presidente Não foi O homem morreu Então Eu vou te dizer Eu se visse O Marcelo Crivella Passar aqui na rua Eu ia correr Atrás dele Eu ia juntar A gente Atrás dele Porque eu acho Que esse homem Esse homem Ele não existe Cara Ele não existe Ele é uma pessoa De uma De uma falta De habilidade Ele não sabe Se comunicar Ele não sabe Nada Ele só sabe Destruir essa cidade Isso ele faz Como ninguém O Rio está destruído Está acabado Você sabe Você passou O tempo fora Você deve ter voltado E ficado chocado Porque eu vou ali A Petrópolis E volto Ficou chocado Com o estado do Rio Eu achava impossível Reencontrar o Rio Pior do que Quando eu saí Mas tá Mas aí O contraponto Que tem Eu não estou querendo Nem dirigir a sua pergunta Mas acabou virando Assim O outro lado Eduardo Paes Eduardo Paes Eduardo Paes Eu acho que é o seguinte Defeito Todo mundo tem Todo mundo tem O Eduardo tem Duas qualidades Que eu acho Fundamentais Primeiro Ele é um carioca Apaixonado pelo Rio Isso Ninguém pode Tirar dele Segundo Ele trabalha Pra cacete Ele não brinca Em serviço Ele é um cara Que dorme tarde Acorda cedo Pra trabalhar E conhece o Rio Como ninguém A zona sul A zona norte O subúrbio Ele sabe tudo Então é o seguinte Eu espero Que ele tenha a chance Que quando ele perdeu Pro vício Eu vou te dizer Eu quase caí de cama Porque eu não entendia Aquilo Eu não entendia Como é possível isso Você preterir Uma pessoa Ah porque era amigo Do Celso Cabral Pum Eu também fui Então se é assim Vão dizer que eu não tenho caráter Porque eu fui amiga Do Celso Cabral Que isso Ok Ele fez negócio Agora a gente sabe Que política é composição A gente sabe disso Eu Claro que ele tem defeitos Mas eu vou te dizer Eu Por mim O Eduardo Paes Ele mereceria Já uma estátua Em praça pública Só de ter explodido Aquela perimetral Mesmo tendo feito A ciclovia Mesmo tendo feito A ciclovia Que eu não gosto Outro dia eu falei Fiz uma live com ele E disse pra ele Eu odeio a ciclovia Que horror a ciclovia Ele tirou Aquela perimetral Porque ele era um estrengo Que a gente herdou Da ditadura Aquela coisa horrorosa Tirar aquela vista Linda e tal Quer dizer Está tudo ainda Muito prematuro Só pré-candidatas Mulheres São seis O Mulherinho Está se assanhando Ana Infelizmente A gente já está Aqui no finalzinho Pois é Eu quero ver Se você É o seguinte Você é uma pessoa Que tem a maior admiração Se reinventa Está aí no mundo Da internet Qual o teu sonho De vida O que você gostaria Assim De ver realizado Eu acho que eu gostaria Ainda de escrever um livro Ainda gostaria Mas está tudo tão complicado Também Não é Erlange Mas o livro Seria de que natureza Memória Ficção Memórias Eu acho muito Pretencioso Mas digamos Que fosse Uma ficção Autobiográfica Digamos assim Eu acho que Mas você esbarra No negócio De não ter Quem edite O Haroldo Costa Hoje estava me dizendo Que ele está com um livro Fazendo um livro Daqueles maravilhosos Correndo Tras editoras Então eu acho que é meio suívo Mas se tiver que pintar Vai pintar Enquanto isso Eu tenho certeza Se você escrever Você consegue Enquanto isso A gente vai se reinventando Aqui Eu tenho achado Esse negócio de live Muito legal Porque a gente Revê os amigos A gente conversa A gente se faz companhia Faz um pouco de companhia Aos outros Então eu estou achando Bem legal E enfim Eu acho que o que a gente Tem que esperar O que eu espero Verdadeiramente Eu não sei se eu vou ver É que A gente tenha paz Nesse país Que esse país Encontre um rumo Porque a minha avó Morreu com 95 anos E ela sempre dizia assim Esse Brasil não tem jeito Mas eu tenho fé Que quando minhas netas Ferem Vai acabar Vai acabar Vai coisa Eu estou aqui Já com 71 E continuo a mesma merda Ana Te agradeço muito Acabou sendo curto Foi uma coisa maravilhosa A gente fica preso Estou negociando com o Zuckerberg Adorei te ver E acho que a gente volta Mais lá na frente Sempre que você quiser Porque sabe que eu falo Mais que a boca Então olha Adorei Muito obrigado Beijo Beijão E sorte e saúde Obrigada Para você também Para toda a prole Para toda a sua prole Valeu Tchau 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 Tchau